Tudo bom, meu inscrito de Mamangá, tudo bom? Se inscreva aqui no meu canal, o Beio Ricardo Criança Adulta Eu não tenho namorada não, eu não sei namorada não Eu não tenho namorada não, é, eu não tenho namorada não Nem sei namorada, mas eu tenho respeito, eu tenho entendo a palavra de Deus Eu não entendo de publica, tenho respeito ao próprio, tenho respeito à comunidade Daquele Mamangá para Iba, não sei namorada não, é, eu não tenho namorada Não tenho, mas aparecer uma especial, uma dificuldade mental eu quero, assim como eu Sou o Rei Davi, o Rei de Israel, sou o que das crianças sou Então gente, se inscreva aqui no meu canal, o Beio Ricardo Criança Adulta Tchau Desabiçoe Ok? Sou o pastor, o Beio Ricardo Criança Adulta Tchau 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 Tchau